Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Sueli Franco, famosa por várias novelas da Globo e de outros canais, foi despejada por não pagar condomínio. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. A pandemia tornou difícil a vida de muitos que não têm trabalho fixo no Brasil e no mundo. Isso inclui vários artistas, músicos. Aos 81 anos e sem contrato fixo com um emissor de TV, a atriz Sueli Franco não conseguiu pagar o condomínio do apartamento onde morava e teve que deixá-lo. A artista deu uma entrevista ao jornal O Globo e contou que tem problemas nos joelhos, o que a fez sair de casa com escadas e morar em um apartamento localizado no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Sem trabalhos, ela não teve como se manter no imóvel e voltou para o endereço antigo. Ela falou, apesar de ter participado de duas leituras online de um espetáculo contemplado pela lei Aldir Blanc, estou me mantendo graças a algumas economias de uma vida dedicada à arte. Sueli já foi vacinada contra a Covid-19. Vale lembrar que em 2019, ela fez a dona do pedaço da TV Globo e foi a Paulina de Eta Mundo Bom em 2016. Hoje, ela somou um dinheiro, está guardado e ela consegue se manter, mas está complicado para todo mundo. A gente deseja boas notícias para Sueli Franco e novos trabalhos na TV para ela e novos trabalhos para muitos brasileiros que estão em situação difícil. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.